RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver algumas resoluções de derivadas e vamos ver se elas estão corretas ou incorretas. Primeiro, nós temos a resolução da Elaine. Ela tentou encontrar a derivada dessa função. E a resolução da Elaine está correta? Se não, onde está o erro? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir isso sozinho. Nesta primeira linha, ela só aplicou a derivada em relação a x dessa função aqui. Aqui tem um produto de funções. Então, ela deriva em relação a x a primeira função e multiplica pela derivada em relação a x da segunda função. Mas isso é um erro, porque nós sabemos que a derivada em relação a x de f mais g é a mesma coisa que a derivada de f mais a derivada de g . Mas o mesmo não vale para o produto. ou seja, a derivada em relação a x de f vezes g é diferente da derivada de f vezes a derivada de g . Neste caso, deveríamos aplicar a regra do produto. Portanto, isso aqui não seria verdade, pois a derivada do produto é igual à derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. ou seja, a Elane deveria aplicar a regra do produto aqui. Vamos fazer isso? Deixa eu apagar tudo isso e vamos resolver da maneira correta. Então, esta parte aqui é cancelada e vamos começar daqui. Esta aqui é a primeira função e a derivada dela é 2x mais 5 e multiplicamos pela segunda função, que neste caso é o seno de x, então, vezes seno de x, e somamos isso com a primeira função, que é x² mais 5x, e multiplicamos pela derivada da segunda função e a derivada de seno de x é o cosseno de x. Isto aqui seria o correto nessa etapa aqui. A resolução dela está correta? Não. E por quê? Porque ela deveria ter aplicado a regra do produto nesta parte. Ok. Vamos ver mais um exemplo aqui. De novo, nós temos uma resolução, só que desta vez temos a Valentina, que tentou encontrar a derivada desta função. E será que a resolução dela está correta? Se não, onde está o erro? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente encontrar sozinho. Ok. Vamos conferir a resolução dela juntos? E note que temos uma função externa, que é o cubo, e uma função interna, que é este 2x² menos 4. Isto é um indício que temos que aplicar a regra da cadeia. E como fazemos isso? Pegando a derivada da função de fora, colocando a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Mas o que a Valentina fez aqui foi só a primeira parte. porque, lembre-se, a derivada em relação a x de f de g de x é a mesma coisa que a derivada de f de g de x vezes a derivada de g de x. Ou seja, esta é a regra da cadeia. Então, nesta primeira linha, nós devemos derivar esta função externa, que é o que está aqui colocando a função interna. Ou seja, isto aqui é f' de g de x. Mas ainda está faltando multiplicar pela derivada de g de x. Ou seja, multiplicar pela derivada em relação a x desta função interna. Então, a resolução da Valentina está errada porque ela esqueceu de multiplicar pela derivada desta função. E a derivada de 2x² menos 4 vai ser este 2 aqui. Vem para frente multiplicando o 2. Portanto, vamos ficar com 4x. Então, vezes 4x menos a derivada de 4. e sabemos que a derivada de uma constante é zero. Portanto, vamos ficar somente com 4x. E eu posso até apagar este parênteses aqui. Então, a Valentina se esqueceu de multiplicar todas estas etapas aqui por 4x. O erro dela foi não aplicar corretamente a regra da cadeia. Vamos fazer mais um exemplo? De novo, nós temos a resolução. Só que desta vez foi o Pedro que tentou derivar esta função. e a minha pergunta é, será que a resolução dele está correta? Se não, onde está o erro? Primeiramente, o Pedro aplicou a derivada em relação a x da função 7x² mais 4x. Depois disso, ele aplicou a regra da cadeia. Mas será que foi de forma correta? Vamos lá. A regra da cadeia diz que nós devemos derivar a função de fora, colocando a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. E a derivada do seno é o cosseno. E colocamos aqui a função interna e multiplicamos por uma outra função. Mas será que ela é a derivada desta função? Se eu aplicar a regra do produto, nós vamos ter que este 2 vem para frente multiplicando 7. E 7 vezes 2 vai ser igual a 14. E neste 4x, como o expoente é 1, vamos jogar 1 para a frente do 4 multiplicando e vamos sumir com este x, ficando com 4. ou seja, esta etapa o Pedro resolveu de forma correta. Esta parte está correta, mas será que aqui também está? Claro que não. Nesta etapa, o Pedro cometeu um erro muito comum. Nós temos este parêntese aqui, indicando que a função cosseno está sendo multiplicada, e não 7x² mais 4x. O que ele fez foi aplicar a distributiva aqui, o que está incorreto, porque 14x mais 4 está multiplicando toda esta função. E este erro acontece muito quando estamos lidando com funções transcendentes, ou seja, funções trigonométricas, funções logarítmicas. São erros que muitos estudantes cometem em provas. Você não pode simplesmente multiplicar isso. O Pedro quase acertou, não é? Mas esta etapa está incorreta. Portanto, a resolução dele está incorreta, e o erro foi tentar multiplicar estas duas coisas. Vamos fazer um último exemplo? De novo, nós temos uma resolução, desta vez do João, que tentou derivar esta função. E a minha pergunta é a mesma. Será que a resolução dele está correta? Se não, onde está o erro? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Inicialmente, ele aplica a derivada em relação a x na função, e note que aqui nós temos uma divisão, e o João pensou o seguinte, Espera aí, eu acho que posso aplicar a regra do quociente. E foi o que ele fez aqui. Mas será que ele acertou? Vamos ver. Aqui nós temos a derivada em relação a x do numerador, que neste caso é esta função, vezes a função do denominador, que é x⁴, menos a função do numerador, vezes a derivada em relação a x da função do denominador, dividido pela função do denominador ao quadrado. E, de fato, está correto. Esta parte o João acertou. é a regra do quociente. e a derivada de raiz quadrada de x está correta, vezes x⁴, menos x⁰, que é a mesma coisa que x½. e isso é uma outra forma de representar a raiz quadrada, vezes a derivada de x⁴, que é igual a 4x³. E x⁴² é igual a x⁸. Ou seja, o João acertou esta parte também. E o que ele fez aqui? Ele utilizou regras de potência. Por exemplo, em 0,5 vezes x⁻½ vezes x⁴, nós podemos aplicar regras de potência. Nós podemos repetir a base comum, que neste caso é o x, e somar os expoentes. Então, menos 0,5 mais 4 é igual a 3,5. E ainda tem um 0,5 aqui. Então, vezes 0,5. E é esta parte aqui. E o João fez a mesma coisa com esta parte, ficando com menos 4x³, dividido por x⁸. e, claro, aqui o João colocou o x³ em evidência, ajeitou e dividiu por x⁸ e ficou com isto aqui de forma correta. Ele não cometeu nenhum erro, né? Mas o João fez todo este cálculo que poderia ser evitado, porque ele poderia simplesmente simplificar esta divisão. Ele poderia escrever a derivada em relação a x, transformando esta raiz em uma potência, ficando com x½, e multiplicamos isto invertendo este x⁴, ficando com x⁻⁴. E note que nós temos a mesma base, e, por isso, podemos repetir a base e somar os expoentes, ficando com a derivada em relação a x, de x⁻³, ou seja, eu só coloquei isto aqui igual a 0,5 e subtraí por menos 4. Mas por que fazer deste jeito? Porque aí nós podemos utilizar a regra da potência, que é muito mais fácil. Nós podemos pegar este "-3,5", e jogar para a frente do x, ficando com "-3,5 vezes x", elevado a "-3,5 menos 1", que vai dar "-4,5". Ou seja, a mesma resposta do João, só que muito mais fácil. Ele não cometeu nenhum erro, mas ele se precipitou um pouco a utilizar a regra do quociente aqui. Eu espero que esta aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal! tchau! tchau! b Obrigado.